História pra criança na Netflix, história do mundo dos sonhos da Netflix. Vamos entrar em vários sonhos diferentes, procurar uma pérola pra realizar um desejo, pra controlar aquele mundo dos sonhos. Cama com perna gigante, andando na água. Em cima dos gansos, sonho dos canadenses. Seu Jason Mamoa e Marlon Barclay, viajando entre os sonhos. Terra dos sonhos, Slumberland. Filme infantil, chegando na Netflix agora em novembro. As estréias de filmes infantis legais da Netflix. A gente foi ver agora no cinema Mundo Estranho, estreia da Warner. Sinceramente, eu acho que esse Terra dos Sonhos, Slumberland, é bem mais legal. Marlon Barclay mora com o pai dela no farol. Gosta de morar com o pai dela no farol. Acha bacana. Mas o pai dela foi embora. O pai dela morreu. E ela é obrigado a morar com o tio, o Isodóide. E com essa mudança, ela saindo do farol, entrando no mundo dos sonhos. Entrando no mundo dos sonhos. O porquinho dela começa a se movimentar. Vai ela de volta lá pro farol. Ela começa a entender as histórias, as historinhas que o pai dela contava pra ela. Que tinha um amigo, que fazia várias aventuras. Ia pro mar dos pesadelos, procurar umas pérolas pra realizar desejos. E ela começa a entender isso. Os sonhos, as historinhas que o pai dela contava pra dormir. Sendo uma passagem pra esse mundo dos sonhos. E ela encontra lá, seu Jason Mamô. O Flip, um alugão de chifre na cabeça. Cartoleiro dançando, atravessando essas portas do mundo dos sonhos. Várias realidades diferentes. Vai pro sonho dos canadenses, voando em cima dos gansos. E é perseguido. Tem uma polícia. Uma polícia dos sonhos nessa história. O Erush Opia. A gente verde. Bonitona na história. Perseguindo. A gente conhece ela de I May Destroy. É um filme bem bonitinho. Bem bonitinho da Netflix. Marlon Barclay vai descobrindo, junto com seu Jason Mamô. Seu Jason Mamô fazendo um papel interessante pra ele. Ele faz bem esse papel de malucão. Muita gente reclama comigo, mas eu não gosto dele como Aquaman. Acho que não se encaixa muito no papel. O Namor que a Marvel mostrou agora. Ficou bem mais interessante do que o Aquaman da DC. Esse aqui, esse papel de chifre do cartoleiro dançante. De seu Jason Mamô. Se encaixa bem pra ele. Dançarino. Ele muda o jeito de andar. O jeito de correr. Até ficar meio bonecão. Correndo pra um lado e pro outro. Se encaixa bastante bem esse papel pra ele. Festeiro ali no mundo dos sonhos. O filme tem um plot twist. Uma reviravolta. Que eu acho que você dá pra entender. No meio da história. A correlação das histórias que o pai dela contava pra ela. Que tinha um amigo dos sonhos. O tio. O tio. Fabricante de maçaneta. Chatão. Leva ela pra morar lá. Bota em escola chique. E o chatão. Fabricante de maçaneta. Por relação de entrar no mundo dos sonhos. Encontrar essas pérolas pra realizar os desejos. Filme dirigido por seu Francis Lawrence. Diretor bom. Diretor bom de Jogos Vorazes. Eu Sou a Lenda. Diretor lá de 2005 de Constantine. Pode pegar o novo. Novo Constantine. Seu Canon Rivers quer fazer outro. Diretor de vários videoclipes legais. Fez Incubus. Fez Shakira. Fez Abre o Lavine. Skater Boyd. Abre o Lavine. Diretor de videoclipe de Just a Timber. Cry me a river. Cry me a river. Cry me a river. Quem que canta essa música? A Mita. Então deixa ela cantar. Eu Sou de vários videoclipes legais. Traz uma história infantil fofa. Boa câmera. Uma boa ideia de cores. Entrando nesse mundo dos sonhos diferentes. Ali entra no sonho do garotinho. Vai pilotar o caminhãozinho junto com o garotinho. Dá sonho trazendo uma tonalidade de cor diferente. Uma história interessante de você procurar umas pérolas pra realizar desejo. Bastante dançante. Seu Jorzão Mamô entrando num salão de dança. Pétalas de flores, pétalas de rosa dançantes com ele ali. Bastante colorido. Uma história familiar, né? Uma história familiar das historinhas que o pai contava. Tem mais o pai. Mas o pai tinha um amigo dentro dos sonhos, que era o irmão dele. Contra como outro personagem ali. Vou ligando com o Crisodóide. O tio chato da armaçaneta. Slumberland. Chegando na Netflix. Aventura. História de criança viajando no mundo dos sonhos com o seu porquinho animado. É uma nota 6.7. Eu acho que vale. Eu acho que vale. Como é bem fofo nessa viagem do seu Jorzão Mamô pelo mundo dos sonhos. Você assistiu Terra dos Sonhos? Gostou? Gostou do porquinho? Achou legal entrar em várias salas diferentes ali? Guido pela gente verde? Inscreve aqui no canal. Comenta aqui com a gente. Compartilha essa Terra dos Sonhos com teus amigos. Aperta o sininho. Aperta o sininho. Quando tiver um sonhar diferente, a gente avisa pra vocês. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.